Hi everyone! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Prof.BR. Estou super animada para voltar a gravar vlogs para vocês. Já saíram acho que uns dois, né? E estou gravando esse numa sexta-feira, 18 de fevereiro. Então hoje é um dia que eu não trabalho na escola. Tenho que separar um material para as próximas aulas, mas é algo rápido. É 1h20 e pouquinho da tarde. Eu fui ao banco, consegui resolver tudo rapidinho. Aí passei na farmácia, passei na padaria, passei no restaurante, né? Para precisar não sair hoje. Mas porque eu vou almoçar e depois eu quero dormir um pouquinho, porque eu vou participar da maratona no sleep, que é a Tamires do Resenha dos Sonhos. Ela faz várias edições. Eu nunca participei de uma que ela fez. Eu já fiz a minha há dois anos. Acho que foi suspense. Então assim, eu vou ler outros gêneros nessa de 24 horas. Vou tentar não dormir, vou tomar café, mas se bater aquele sono, porque na última eu li um pouquinho de 6 horas a 8 da manhã e adorei a experiência. Então vai ser de meia-noite de hoje, dia 19, até meia-noite de amanhã. É bom que ainda tem o domingo para descansar. Então bora lá, né gente? Meta de leitura. Eu tô lendo aqui A Cadeira Vazia de Jeffrey Diver, que é um autor maravilhoso. É uma aula, você lê o romance dele, a ficção dele, é uma aula de criminalística. É uma aula de investigação policial, sabe? Eu fico assim, maravilhada. E eu li um pouquinho no ônibus, quando eu fui ao banco, quando eu voltei. Só que, como eu não tive muito momento de espera, eu não li muito. Tô aqui na página 164, ele tem mais de 400 páginas. Não é minha intenção terminá-lo, porque como ele é um livro muito fácil de ler, eu não tenho mais intenção de terminá-lo numa maratona 24 horas. Mas eu quero dar uma boa avançada. Gente, eu tava falando da história, de repente o meu celular ficou sem espaço. Fui descarregar outros takes aí de outros vlogs no computador. Então aqui é a adrenalina pura. A gente tá vendo a Amelia Sacks, junto com mais três policiais perseguindo o psicopata deste livro, que se chama Menino Exceto. Tem 16 anos, sequestrou duas mulheres. E Lincoln Rime e a Amelia Sacks só tem um dia. Porque antes da cirurgia dele, pra tentar amenizar, ele é tetraplégico. Gente, vocês precisam conhecer esse autor maravilhoso. Então, assim, eu quero dar uma avançada e é pra dar aquele up na maratona, quando eu tiver com sono, quando eu tiver querendo desanimar, porque é suspense e é um autor que já é o quarto livro dele que eu tô lendo. Mas, eu coloquei aqui dois... Gente, eu tenho N livros inacabados, tanto em e-books como físicos. Mas eu tô tranquila, sem ansiedade. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça mandando terminar esses livros. E tem o teu livro de 2021, que eu comecei e não terminei. Tem o livro de 2020, que eu comecei e não terminei. Mas, enfim. E já de 2022. Esse é de 2022. Poema, Rua dos Cataventos, de Mário Quintana. Eu parei na 54. Ele é pequenininho. Eu acho legal também trazer um pouco de poema. Então, é um que eu gostaria de ler nessa maratona 24 horas, pra também revezar os gêneros. E eu trouxe Don Quixote, que é um livro maravilhoso. Eu tava amando, gente. Eu já li bastante. Parei aqui. Essa outra divisão aqui são as notas. Então, a parte é até entre esse marcador e esse. É um livro engraçado. Várias referências da Espanha Medieval. Quer dizer, início da moderna, né? Da modernidade espanhola. Porque Don Quixote, ele se prende a essa ideia cavaleiresca medieval, por causa dos livros que lê. Mas aqui é o início da modernidade. Então, é fantástico. É muito legal esse livro. Mas, assim. Coisas da faculdade acabem não pegando. E a faculdade vai voltar mês que vem. Então, eu quero ver se eu termino. A obrigação é terminar esse livro. E o de Mário Quintana na maratona 24 horas. Certo? Mas, o meu xodozinho chegou aqui quarta-feira, gente. Esse livro... Vou contar pra vocês. Eu soube desse livro, acho que segunda-feira, sem querer, assistindo a vlogs de leituras. Eu, às vezes, tô afim de assistir vários vlogs de leituras. Eu vou colocando. Aparece gente que eu sou inscrito no canal. Outros não. E a menina tava falando de lidos de janeiro. E citou e falou a premissa desse livro. Eu fiquei encantada. Que é um tema que eu adoro. E é difícil encontrar a representação de mulheres que não querem ser mães na literatura. Às vezes a gente encontra mulheres que não conseguem ser mães. Mas essa não quer. E assim, deixa eu só ler um pouquinho. Um romance incrível sobre amor, perda, maternidade, traição, divórcio e morte. Sobre a carreira de uma mulher e sua identidade. Sobre como o destino pode interferir em nossos planos. Quando menos esperamos. Nos fazendo encontrar um rumo para um futuro que não era o programado. Aqui é a autora. Nunca havia ouvido falar dela. É jovem, né? Dona Freitas. Nasceu em Rhode Island. Formou-se em filosofia espanhola pela Universidade de Jordan Town. E é PhD em religião pela Catholic University. Lecionou na Universidade de Boston. Colaborou para The Wall Street Journal e The Washington Post. Já publicou diversos livros de ficção e não ficção. Se eu gostar dessa mulher, eu vou querer comprar tudo dela. Parece que a leitura é fluida. Diagramação é ok. 341 páginas. E assim, gente. A capa é linda. O nome. As nove vidas de Rose Napolitano. Uma pergunta, uma escolha. Nove caminhos para uma vida. Ela vai imaginar nove vidas quando o esposo dela decide pedir um filho. Quando ele se conhece, os dois não querem ter filhos. Mas depois de um tempo de casamento, ele pressionado principalmente pela mãe, pelos familiares. Exige dela um filho. E ela, então, começa a pensar. E a gente vai acompanhar nove vidas. Primeiro, ela tem um filho, se divorcia. Ela tem um filho, eles não se divorciam. Ela não tem um filho, eles ficam juntos. Ou se divorciam. Então, a gente tem várias, várias nuances. Vários caminhos e isso me faz lembrar muito do filme Efeito Borboleta. E estou apaixonada. Porque o primeiro livro de ficção que eu li com um personagem assim foi Maternidade, da canadense Sheila Hatch. E estou assim, fanzaça já dessa sinopse. E esse livro, eu quero começar e terminar nessa maratona 24 horas. Com certeza, vai ser o primeiro que eu vou pegar. Tá bom, gente? Não sei se eu apareço aqui pra falar com vocês antes da meia-noite. Porque a imagem não fica tão legal como agora de dia. Porque eu sempre gravo os vlogs com o celular. Mas, não sei. Talvez a tarde grave mais o take. Dizendo a vocês se eu li alguma coisa antes da maratona de A Cadeira Vazia. Que está super eletrizante. E durante o almoço, eu estou de férias, gente. Então, assim, quero assistir um filminho de suspense. Eu vou procurar. Maravilha. E a gente se vê daqui a pouquinho. Já vá deixando seu like. Coloque aí nos comentários se você gosta de vlogs como esse. Se você já participou de uma maratona dessa. 24 horas lendo. 12 horas lendo. É sempre muito gostoso, gente. Eu me divirto muito com a leitura. Viajo. Aprendo muita coisa. É muito gostoso, né? Ler. Então, deixem nos comentários, tá bom? E aí, gente? Ó, deixa eu falar pra vocês. São 1h43 da noite. Daqui a pouco vai começar oficialmente a maratona no Sleep. Eu acho que também eles vão fazer live na Roxinha, enfim. Eu não tenho conta na Twitch. Então, eu não devo procurar. Mas eu ainda não chantei. Tava terminando de editar o vídeo. Que tá em 21% aqui. Que deveria ser postado hoje sexta. Porque eu mudei, né? A postagem dos vídeos. Não tô fazendo mais quinta e domingo. Quero fazer sexta e domingo. Só que ele vai sair na madrugada de sábado. Acontece, né, pessoas? Enfim, hoje eu dei prioridade a outras coisas. Nem consegui ler à tarde. Não consegui dormir também. Não consegui descansar. Então, provavelmente, eu não vou ficar no estudo acordada. Mas eu quero ler muito. Certo? E aí, quando bater o sono, bem brabo, eu vou dormir. Mas eu também não jantei. Porque eu fiquei conversando quase três horas com o meu irmão. Vocês estão ouvindo aí? É uma de minhas gatas que está no cio. Precisamos castrá-las urgentemente. Aí, meu Deus. De noite é pior, né? Então, eu vou tomar uma sopa. Só que enquanto eu janto, eu não sei se eu assisto alguma coisa. Um episódio, vídeos, vou ver. E quando eu voltar aqui pra vocês, já vai ser pra atualizar o que é que eu li pra começar aí essa maratona. Bora lá! Gente, quase meia-noite e meia. Tomei minha sopinha. Agora eu vou tomar um chá de pêssego com maracujá. Comecei a assistir esse filme aqui. Acho que eu vou assistir uma hora e meia. O tempo que eu faço a digestão. E espero estar com ânimo para começar essa maratona, né, gente? Porque esse não é flop total. E eu quero muito começar. Não vou nem pegar o de Jeffrey Dever. Que é um suspense bala. Mas eu tô super curiosa pra ler as nove vidas de Rose Napolitano. Então é isso aí. Depois desse filme. Esse filme é The Long Valentine. E foi traduzido como namorado errado. É mais um clichêzinho, um bobinho. Mas eu gosto de me distrair com uns filmes desses. Quem sabe não tem alguma coisa interessante e surpreendente. Gente, é quase duas da manhã. Eu dei até umas pescadas aqui. Não fiz café. Tomei só chá. O vídeo tá quase subindo no YouTube. Até que eu tive uma surpresinha, viu? Saiu do clichê o filme. Gostei. E eu vou agora pegar O Livro de Dona Freitas E ver quanto eu consigo ler. O Livro de Dona Freitas Oi, gente. Já é o dia seguinte, certo? Estamos aqui no sábado 19. Continuando essa maratona 24 horas. Que pretendia ser uma maratona no sleep. Ou seja, sem dormir. E eu tô tomando esse chá maravilhoso. Primeira vez, gente. Camomila com maracujá. Delícia. Acabei de almoçar. Já é mais de duas horas da tarde. E eu tô assim com esse livro. Não sei nem se eu vou conseguir terminá-lo. Mas eu quero muito. Eu cheguei já na página 132. E, gente, tá muito marcado. Eu quero só que vocês sintam. Vejam. Tem páginas que eu marquei praticamente toda. Dois parágrafos seguidos. Eu marquei muita coisa, gente. Eu tô assim viajando demais com essa história. Eu fico marcando com marca-texto. E eu tenho um lápis. Que eu tentei botar aqui na contracapa. Pra eu não me perder com as... Com as vidas, né? A gente tá conhecendo agora a quinta. A gente já conheceu. A primeira vida. A segunda. A terceira. E como ela vai intercalando... Por exemplo, você tá falando da vida 1 de Rose. Depois a 3. Volta pra 2. Depois 2 de novo. Agora 4 e 5. Eu ainda tô descobrindo as peculiaridades da vida 4 e 5. Mas já deu aqui pra perceber. Então depois eu anoto. Deixa eu ler mais um pouquinho. E assim... Pra mim, uma das conversas mais emocionantes foi a que ela teve com a mãe. Tanto adolescente. Quando ela já tinha certeza que não queria ser mãe. E a mãe diz assim pra ela... Eu fui uma mãe tão ruim assim. Nossa. E pra ela mostrar pra mãe que isso não tinha nada a ver. Que ela ama a mãe. Mas que ela não queria ter filho. Reflexões assim, gente. Maravilhosas. De que mulher que não quer ter filho... Ouve, sabe? Escuta. Os dramas. Os conflitos. As convicções. Ai, gente. É maravilhoso. Que texto maravilhoso. Eu nem peguei o de Jeffrey Dever. Não peguei o do poema. Não peguei Don Quixote. E... Eu agora... Eu vou continuar aqui na minha saga. Li... Como eu acordei mais tarde... Porque eu fui dormir 4 horas da manhã, né? Ai, eu acordei... 9h30, 9h40 da manhã. Assim. E ai, fui ajeitar aqui algumas coisas. Tomar café. E ai, fui ler. Dei uns 3 tempos de 30 minutos. E avancei bastante. Porque eu tinha lido até as 78... Até 4 horas da manhã. E já tô na 132. Eu vou agora... Eu quero dar agora... 4 tempos de 30 minutos. Não quero dar menos que isso. Tô com um pouco de sono, mas eu não quero... Me dobrar. É... Preciso lavar o banheiro. Mas é isso. Deixo pra mais tarde. E se eu não conseguir lavar hoje... Eu lavo amanhã. A prioridade é ler este livro aqui. Se eu cansar... O que eu acho difícil... Eu intercalo com outros livros. Mas eu acredito que vai ser... Me jogando nesse daqui, gente. Porque tá bom demais. Bom demais. E ai, pessoas... Quase 4h30. Eu esqueci de contar... Não sei se eu já fiz 3 tempos de 30 minutos. Ou 4 tempos. Segui quase 4h30 da tarde. E eu cheguei na página 201. Eu vou acabar de entrar agora... Nas vidas 6 e 8. E eu dei uma avançadinha... Claro, sem ler. E percebi que as 6 e 8... Vai bastante avançar. E as últimas serão as 7 e a 9. Então ela faz de uma maneira intercalada. Né? E... Oi, Samantinha. Tá o quê? Amarçando o pãozinho na mamãe... Ai... Oh, meu Deus. Com as garrinhas de fora. Então, gente... É... Foi legal eu ter... Marcado de lápis. Por quê? Porque eu não me perco tanto... Nas narrativas. Porque elas vão se alternando... Como eu falei com vocês. Não tem uma linearidade, por exemplo... E eu já passei um pouco da metade. Então eu tô super feliz, né? Essa é a parte que eu li... Que é maior. E essa é menor. Um pouco menor. Que é a parte que falta. Então... É... Foi bom eu ter feito anotações... Que eu não me perco tanto. E aconteceu uma coisa chocante aqui. Acho que foi na vida 4... Foi na vida 5. Enfim, gente... Várias possibilidades... Quando você diz sim ou não. E quando você pode dizer sim ao outro e não a si mesmo. Sim a si mesmo e não ao outro. E é isso. Cada escolha tem várias renúncias. Não é, gente? Não tem jeito de escapar. Mas eu tô assim... Encantada. Encantada. Gente, eu não mostrei pra vocês... Que tava dando um toro brabo hoje, né? Agora a tarde. O céu está azul. A tarde tá linda. Vou mostrar pra vocês. Eu li mais um pouco, gente. Cheguei na página 224. Cheguei numa das vidas que ela até se assusta. Porque ela fica feliz quando faz o teste e descobre que tá grávida. Enfim, é bem engraçado. E assim, tô avançando. E eu tô com vontade de comer um pouco de farinha láctea. Você me deu vontade. E de procurar um filminho pra assistir. Um filme. Pra sair um pouco da leitura. Então. Eu... Quando eu li meus últimos 30 minutos. Depois eu parei. Aí fui dobrar umas roupas que estavam ali. Também comecei a editar o Vida que eu vou postar amanhã. Porque eu tô tentando postar às sextas e domingos. E hoje é sábado. Então pra não ficar muito cheio. Amanhã eu tenho que editar e postar. Então eu já quero começar a edição no sábado. Mesmo que eu não termine. Enfim. E preciso também, gente, separar uns materiais para trabalhar essa semana. Tranquilos. Tem uns que já são prontos. São esses flashcards aqui. Com vocabulário simples. Eu só vou dividir. Porque aqui tem animais, tem frutas, tem objetos. Quais que eu vou escolher. E esse daqui que são verbos que combinam com o nosso dia a dia escolar. E também tem umas frases que eu vou pedir para os alunos organizarem. Eu tenho que formar o diálogo. Só que eu tenho que escrever vários. Porque eu vou dividir em grupo. Para que eles ordenem o diálogo certinho. Eu pergunto a resposta. Então... Eu consigo fazer isso. Descrever. Assistindo a um filme. Né? Então... Eu faço duas coisas em uma. Eu estou com vontade dessa farinha láctea. Mas... Eu estou muito viciada no livro. Então eu vou ler mais 30 minutos. E aí... Depois eu relaxo com o filme. Enfim... O banheiro... É isso aí. Ou mais tarde... Ou amanhã. É isso aí. Gente, é mais de meia-noite. Eu não consegui terminar o livro. Parei na 288. Mas falta só esse pouquinho aqui. Como eu estou cansada. Eu vou dormir. Amanhã eu termino. Que leitura incrível. Mas eu parei. Minha esposa chegou agora de noite. A gente conversou. Planejou uma viagem também. Para o próximo feriado. Então assim... Amanhã eu venho me despedir de vocês. Quando eu terminar essa leitura. Até mais. Gente, acabei de chegar na página 308. Falta tão pouco para esse livro terminar. E eu estou sentindo assim, sabe? Já uma saudade dessa história. Eu fiquei tão imersa nesse livro da madrugada. De sexta para sábado. Ontem o dia todo. Embora eu tivesse feito outras coisas. Vou me arrumar agora para ir para a Santa Missa. Que é 11 horas. E... Gente... Que história. Maravilhosa. E eu sinto que... Já estou aqui fazendo várias anotações que eu falei, né? Bem com a letra rascunhada assim. Só para poder não me perder na narrativa. E fora o conteúdo que é super necessário. A representatividade que... Que Dona Freitas traz neste livro. A escrita dela. O jeito que ela narra essa história. É de uma destreza. É de uma competência. Maravilhosa. Sabe? E... Gente... Que saudade já desse livro. Antes de acabá-lo. Quando eu chegar da Missa. A primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui. Tenho que lavar o cabelo também. O banheiro ficou para hoje, né? E também vou fazer uma visitinha à minha sogra. Então... Tem mais muita coisa para fazer hoje. Vamos para a Santa Missa primeiro. E depois eu finalizo aqui esse vlog. E aí, pessoas. Domingo à tarde. Eu vim finalmente encerrar... Essa maratona 24 horas. Que foi... Eu percebi que foi uma desculpa. Para que eu me concentrasse mais na leitura. E lesse o livro que chegou aqui em casa essa semana. Meu olho pode estar até um pouquinho vermelho, gente. Porque... Eu me emocionei. Eu me emocionei demais lendo esse livro. Terminei esse livro. Tem poucos minutos. E... Está todo marcado. E com certeza eu quero reler. Reler esse livro. Não sei se daqui a algumas semanas. Daqui a alguns meses. Daqui a alguns anos. Eu acho interessante. Um dos livros mais marcantes na minha vida. E... Enfim, gente. O que Dona Freitas fala aqui. Como é um livro que mexeu demais comigo. Eu não consigo expressar aqui em palavras. O que eu senti. Eu só posso dizer... Leia... Você que é mãe. Você que não é mãe. Você que não quer ser mãe. Sabe? Lê esse livro aqui. É fantástico. É maravilhoso. Ai... Enfim. Enfim. Foi muito bom, gente. Ter anotado. Para que eu não me perdesse. A autora era incrível. Ela fez toda uma coerência. Sabe? Com todas as histórias. Não se perdeu. Não deixou furos. Maravilhoso. Sim, gente. Vou parar de ficar babando ovo por esse livro. Obrigada por acompanhar. Me acompanhar nesse vlog de leitura. Estou aproveitando essas séries antes de voltar à faculdade. E quando eu cheguei da missa. Tinha chegado essa caixinha aqui. Vou abrir com vocês. Eu acho. Eu sei já que livro é. É o segundo livro de uma série. Tá? De uma trilogia. Não sou muito de ler séries. Trilogias. Mas... Eu fiquei apaixonada pela premissa. Dessa trilogia. E comprei ano passado. O Cefador. Né? É de um autor maravilhoso. Negro. Que é Neil Shusterman. E eu comprei a nuvem. Que é o segundo livro da trilogia. Ele tava na promoção. Na Amazon. O outro tá ainda no plástico. Mas é isso, né? Os livros. Eles ficam aqui esperando. O momento certo de ser elitos. E é tão bom quando a gente faz uma experiência boa com o livro. Como vale a pena. Então é isso, pessoas. Se inscrevam no canal pra receber vídeos, vlogs. Aqui a gente traz dicas para professores. Gente, eu tava falando com vocês. E aí acabou a memória do meu celular. Tenho até que terminar de editar o vídeo de hoje. E é isso aí. Então aqui tem muito conteúdo diversificado. Muito conteúdo aqui pra quem quer aprender. Pra quem quer se motivar. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!